E aí, e Masvidal, e Nate Diaz, vocês são algumas b****s por deixar essa arena. Porque eu sei que vocês não querem essa b****. Eu vou tirar os dois de vocês no próximo. Só sai do seu contrato com o Daddy Dana, e eu vou f*** eles também. Ei, escute cara, você não pode me pagar, você entendeu? Eu e os outros nomes que você mencionou, você não pode pagar. Eu sei quanto você paga e você fala de um grande jogo. Você diz 50 milhões aqui, 50 milhões ali. Se fosse esse o caso, Floyd Mayweather teria lotado com você. Mas ele não fez isso porque você não gera esse tipo de receita. Você tá dando ingressos grátis. Você tem times de rua dando ingressos grátis. Pra quem você tá vendendo sonhos? Você não pode me permitir ir? Então deixa eu te contar um segredinho sobre mim que você não conhecia. Eu luto por dinheiro, ou para lutar com os melhores do mundo. E você não é nenhum deles, entendeu? Eu sei que isso dói. Vou te dizer uma coisa. Venha pro UFC. Assine um acordo de uma luta e deixe o Dana White te pagar o que ele tem que te pagar. Vou quebrar sua mandíbula na frente de todo mundo. Eu prometo isso a você. Se você realmente quer, venha pra cá. De homem pra homem. Nada de boxe. Em que eu não posso te dar um soco na espinha e deixar você em uma cadeira de roda pelo resto da vida.